Música Nos dias 10 e 11 de setembro, o Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região teve eleição para nova diretoria. Mesmo com apenas uma única chapa, os trabalhadores da base demonstraram confiança e apoio no trabalho. Dentre os 3.756 eleitores, muitos aposentados também foram à sede do sindicato e exerceram seu direito de votar, como os ex-presidentes da entidade Chicão e Edmilson Nery. Em 1963, a nossa cidade não tinha sindicato, era uma subsede do Sindicato Metalúrgico de São Paulo. Em 1963, começou a vir as multinacionais que estavam saindo de São Paulo, vindo para o interior e veio muito para Guarulhos. Aí nós que tínhamos um bom relacionamento com o sindicato de São Paulo, nós não queríamos dividir, nós não tínhamos pretensão de fundar um sindicato para dividir. O que nós queríamos era ter pelo menos uma subfede em Guarulhos para dar maior assistência aos trabalhadores. E foi por isso que surgiu o movimento para a nossa independência. É uma luta dura, mas a gente não deve esmorecer. Não pode soltar a bandeira para o chão, tem que levantar a bandeira para cima e lutar o quanto puder. Não pode desanimar. Nós estamos atravessando uma crise muito difícil. Esta doença que veio aí já levou muita gente embora. Mas os que ficam tem que continuar a luta, não pode esmorecer. Companheiros que estão vivos e que estão lutando, tem que permanecer na luta. Porque sem luta a gente não consegue nada. E nós estamos aqui para isso. Enquanto estiver respirando, nós temos que estar ao lado do metalúrgico. Eu desejo muita boa sorte para eles. E peço a Deus que ainda esteja respirando nesta luta aí. Porque ainda quero ajudar esse companheiro. De todo meu coração. Eu sou metalúrgico até morrer. Como presidente, eu estou há 19 anos, vai fazer 20 anos como presidente em julho. Em julho do ano que vem. É onde termina o meu mandato. Eu espero o êxito para eles, porque principalmente para os que estão chegando agora. Parabenizar aqueles que vão sair. O mandato ainda vai até julho do ano que vem, mas a eleição está acontecendo hoje. E desejar que o Cabeça consiga conduzir bem a entidade. O Josinaldo consiga conduzir bem aqui a entidade. Tem a unidade da diretoria junto com ele para poder fazer isso. E que esse trabalho que se iniciou lá em 63 e que vem se passando de um para o outro, dê continuidade. Que a gente consiga manter essa unidade. E que, acima de tudo, dê esperança, dê fé e acreditar que nós vamos superar tudo isso. E o Cabeça que vai assumir a partir de julho do ano que vem, ele possa fazer um bom trabalho aí, como nós conseguimos fazer e avançar. E que a política aceite também e ajude para que a gente avance. A apuração dos votos foi realizada no Clube de Campo do Sindicato, no Parque Primavera. Os diretores da Federação dos Metalúrgicos de São Paulo, assim como integrantes de outros sindicatos trabalhistas e representantes das centrais sindicais, estiveram presentes. Eles auxiliaram na apuração que registrou a marca expressiva de 97% dos votos válidos na Chapa 1. O Franzin foi gratificante para a gente ir nas empresas e na base e ver a participação de todos os metalúrgicos. Isso é trabalho, isso é união, isso é força. Eu estou assim muito agradecida, porque hoje eu tive certeza o quanto o Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região está forte na luta, porque nós vamos continuar lutando. E hoje foi a prova pela participação de todos os trabalhadores, querendo votar, querendo participar, feliz, contente. Eu acho que isso é um resultado que a luta tem que continuar e com certeza vai continuar. Você acredita que essa votação expressa a confiança e a esperança da base na diretoria? Não tenho a dúvida, eu acho que essa votação expressiva, tanto é, já parabenizei o companheiro Cabeça e também o Pereira, que faz parte dessa diretoria, porque na verdade você tem 97% de aprovação num momento difícil que nós estamos vivendo. Essa pandemia, onde muitos, a suspensão de contato de trabalho, redução de jornada, a dispensa e a categoria comparece às urnas maciçamente, porque sendo chapa única, a pessoa fala não preciso votar, mesmo assim foi, depositou o seu voto e depositou a sua confiança nessa diretoria. Então eu só tenho que parabenizar em nome da federação, a diretoria, por esse empenho e trabalho. E parabenizar aqueles que saíram e aqueles que vão ingressar a nova jornada, que não tenha dúvida, terá muito trabalho pela frente, inclusive encarar uma campanha salarial que nós teremos agora pela frente. Cabeça, 97% dos votos, mais 100% de responsabilidade, não é? João, em termos da responsabilidade, eu acho que é mais de 100%, viu? Porque hoje 100% não é mais a perfeição, né? 100% hoje não é o suficiente. Então eu sou daquele que, quando a gente acha que está perfeito, é porque não está. Porque a perfeição você sempre está buscando ela no dia a dia. Mas em relação ao porcentagem dos votos, 97%, isso é muita alegria, porque prova que a categoria entendeu o recado e a chapa 1 foi muito bem aceita pelo trabalho que esse sindicato realiza desde sua fundação. E eu estou aqui apenas levando a continuidade à frente e tendo um compromisso e amarrar o compromisso. E a única coisa que eu prometo para essa categoria é o espírito de luta, é transformar realmente o sindicato em uma ferramenta de orientação e de conquista, de luta para manter o direito dos trabalhadores. Então eu agradeço de coração a todos os metalúrgicos, a todos os trabalhadores, a todas as trabalhadoras, a todos aqueles que receberam a chapa 1, receberam a diretoria do sindicato com o jornal, tirando foto durante a votação. Fiquei emocionado várias vezes durante o dia, porque a receptividade dos trabalhadores de nos receber, de tirar foto para ir para o jornal da divulgação foi muito importante. Então eu agradeço de coração e vamos lutar para não decepcionar nunca. Fiquei emocionado!